Beleza, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos dar continuidade daí, não de onde nós paramos na última aula, mas acho que ficou faltando eu complementar uma parte do assunto, quando eu me referi à tripartição dos poderes, né? A tripartição de Montesquieu, o porquê da importância de cada poder exercer as suas atribuições e funções constitucionais. Isso a gente denomina de sistema de freios e contrapesos, onde um poder, ele ter o poder de exercer as atribuições a ele inerentes e também fiscalizar se o outro poder está exacerbando ou deixando de exercer as suas atribuições. No caso, em tela, a gente percebe que hoje uma situação peculiar no Brasil, onde um dos poderes, ele está de certa forma sobrepujando os demais e aquele que tinha a obrigatoriedade de fiscalizar e manter esse equilíbrio não está fazendo, por uma série de fatores que envolvem fatores políticos, etc. Mas isso é uma questão que você deve evitar de colocar em prova, deve evitar de mencionar situações de ordem político-partidária, só se for questionado numa possível prova oral. Eu duvido muito que isso caia, é praticamente impossível, uma primeira fase dessa forma mais profunda, mas você tem que saber a parte de freios e contrapesos, né? Checking balances, alguma coisa assim. E numa fase oral, caso for questionado. Numa segunda fase também duvido que seja questionado isso daí, tá bom? Vamos falar de lei vigente e lei válida. Existe uma diferenciação, porque uma lei pode ser vigente e pode ser válida, ou ela pode ser válida e não pode ser vigente, ou pode ser vigente e não pode ser válida. Vamos ver o porquê. Embora elas pareçam sinônimos, elas não são. A lei vigente, ela respeita uma legalidade formal, ou seja, ela obedece os trâmites e procedimentos legislativos impostos para sua confecção, né? Ela obedece o devido processo legal legislativo. Todo procedimento, seja uma lei extraordinária ou seja uma lei ordinária, ela tem um rito para que ela seja confeccionada, então, a partir do momento que ela for promulgada, ela é vigente, tá certo? Já a lei válida, ela respeita uma legalidade material. Ela não respeita só um procedimento formal estabelecido para sua confecção. O conteúdo dela respeita os direitos e garantias fundamentais previstos tanto na Constituição quanto no regramento de direitos internacionais, direitos fundamentais, tá certo? Então, uma lei, ela pode ser vigente, mas ela pode ser inválida. A gente pode citar hoje como exemplo o foro por prerrogativa de função de ex-autoridades, né? O foro por prerrogativa de função de ex-autoridades que, ao meu ver, faz com que a lei é vigente, mas ela é inválida, porque ela desrespeita o ordenamento jurídico como um todo. Lembra-se que o repórter pode se enganar e falar foro privilegiado. Você, estudioso, aplicador da lei, não pode cometer esse erro. Isso chama-se foro por prerrogativa de função. A Constituição não traz privilégios. A Constituição, ela traz regramentos e, por uma série de questões, à época da sua confecção, foi decidido que certas autoridades deveriam responder diretamente a tribunais superiores. para não haver situações que ocorriam no passado. Mais para frente a gente vai destrinchar a diferença de privilégio e prerrogativas, tá certo? Vou falar um pouquinho agora de eficácia da lei penal no tempo. O artigo 4º do nosso Código Penal. Segundo o nosso artigo 4º, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Entenda-se, ação ou omissão, conduta. A conduta, ela pode ser omissiva ou pode ser comissiva, tá certo? Pode se dar por uma ação ou por uma omissão do agente. Tempo do crime. Em que momento que a gente considera o delito praticado? Em que momento dessa prática que nós vamos considerar que o crime foi exercido, que ele foi executado? Como vocês já podem saber, tudo no direito penal existe mais de uma corrente. E aqui a gente trabalha com três teorias, não é? Não confundir, eu falo assim, porque estamos falando agora de tempo do crime. Quando a gente for falar de lugar do crime e em relação à parte de circunscrição e jurisdição no processo penal, também as nomenclaturas são parecidas, então é interessante o aluno prestar atenção e não confundir. Depois eu vou passar um mnemônico para vocês, que fica fácil de entender. Mas agora nós estamos falando de tempo do crime. A gente trabalha com a primeira teoria, que é a teoria da atividade, que considera o delito praticado no momento da conduta do agente. Conduta, mais uma vez, entenda-se, ação ou omissão. Temos a teoria do resultado. Considera-se o delito praticado no momento que ocorre o resultado naturalístico do crime. Quando o resultado, temos a conduta, quando o resultado ocorre, naquele momento vai ser considerado crime. Por fim, a teoria da ubiquidade ou mista, que considera o tempo do crime, tanto no momento da conduta, quanto no momento do resultado. Ele considera ambos. No Brasil, galera, em regra, a gente adota a teoria da atividade. Em regra, existem algumas exceções que vão ser tratadas aqui também, mas o importante é saber que o momento da conduta, em regra, é o momento que é praticado o crime. A gente adota a teoria da atividade. E para isso é interessante que o aluno entenda um pouquinho de intercrímenes. Normalmente, a gente vê o intercrímenes um pouco mais para frente, mas, como tudo na doutrina penal é entrelaçado, é importante que o aluno já faça uma pesquisa e procure saber o que é. Prosseguindo, vamos falar de sucessão de leis penais no tempo. O aluno, ele deve conhecer aquele, desculpa, que é a fumaça do vapor, aquele provérbio latino, tempus regit actum. Aqui nós temos uma decorrência direta do princípio da legalidade, onde, em regra, se aplica a lei penal vigente ao tempo da conduta do agente, no tempo da realização da conduta do fato do agente. Então, geralmente, as leis devem ser aplicadas no instante que elas se tornam vigentes aqui no país. A lei é promulgada entre vigência e, a partir desse momento, a gente já pode considerar uma lei como vigente e todos os atos que forem praticados, a partir desse momento, já são abarcados por essa legislação. E as legislações antigas, via de regra, deixam de ser aplicadas. Tá certo? Vamos fazer uma leitura do artigo 2º aqui do Código Penal para um melhor entendimento e uma compreensão de vocês. É interessante que vocês tenham a lei em mãos enquanto estiverem assistindo as aulas, galera. Porque a primeira fase é muita lei seca. Então, você vai ser obrigado a decorar. Decorar, sim. Lei é muita lei seca porque faz uma diferença bem grande. Tá certo? Vamos lá. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Isso é o capat. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada e julgada. Olha que importante isso aí. Você vê que, apesar de estar o segundo artigo do Código Penal, ele traz uma série de decorrências no processo penal. Uma série de decorrências na aplicação da extinção da punibilidade e no momento da sentença. Vamos lá. Vamos dar alguns exemplos para vocês, para ficar mais claro. Numa primeira situação, o tempo da realização do fato. No tempo da realização do fato, numa primeira situação, o fato não era considerado crime. Vem uma lei nova, uma lei posterior, e criminaliza aquela conduta. Essa conduta praticada no momento que não era crime ainda, a lei nova não retroage para atingir essa conduta praticada anteriormente. Não existe essa irretroatividade que prejudique o agente. Uma em malam parte. Uma irretroatividade que vai prejudicar o agente. Então, a gente tem uma situação que não era crime. Vem uma lei nova, criminaliza essa conduta. Essa lei não vai retroagir para atingir esses fatos praticados antes da sua vigência. Segunda situação, o fato era crime. Vem uma lei nova, e torna o crime mais grave. Uma lei posterior aumentou, por exemplo, a pena do roubo. Ou, recentemente, uma lei posterior aumentou a pena do delito de estelionato. Também não vai retroagir. Se o delito foi praticado, na época da vigência da lei anterior, que abrandava com o fato cometido com penas mais leves. Também deixa de ser retroativa. Nos dois casos, a gente está falando do parágrafo do artigo 1º Caput. Entendam? Vamos lá. Terceira situação. O fato era crime, e vem uma lei nova abolindo esse crime. Houve uma abolicio criminis. O fato era considerado delito. Uma nova lei vem e fala que aquilo não é mais crime. Nesse caso, há uma retroatividade da lei. Há uma retroatividade em bonam parte. Houve uma mudança, vai retroagir e vai beneficiar. Nesse caso, a gente está falando do parágrafo, do artigo 2º, o parágrafo único do artigo 2º. Vamos lá. Quarta situação. O fato era crime mais grave, vem uma nova lei e torna menos grave. Vamos supor que era considerado hediondo, e uma nova lei vem e tira do rol dos crimes hediondos esse delito. Nesse caso, também vai retroagir. Também vai ser abarcado pelo artigo 2º. Então, vocês entendam que a lei, sempre uma lei posterior, quando ela prejudicar o agente, em regra, ela é irretroativa. Se ela beneficiar o agente, em regra, ela retroage. O artigo 2º do Caput, ele vai trazer uma abolição criminis. O que é uma lei abolicionista, galera? É nada mais, nada menos do que a supressão da figura criminosa, é a descriminalização da conduta. E em que isso acarreta? É uma causa extintiva da punibilidade. Segundo o artigo 107, inciso 3 do Código Penal, o fato deixa de ser considerado crime. Então, cessa em virtude dessa abolição criminis, a execução, né? Então, a lei abolicionista, ela não deve nem respeito à coisa julgada, segundo o próprio texto de lei, e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, a lei vai retroagir, abolindo o crime, então ela vai suspender os efeitos da execução, e também os efeitos penais da sentença condenatória. É importante aqui frisar que quando ele diz que os efeitos penais, ele está deixando de fora os efeitos extra-penais da sentença condenatória. Então, uma possível execução na esfera cível, uma ação indenizatória por danos materiais, morais, ela não é abarcada por esse artigo, tá? Esses efeitos extra-penais, eles continuam em vigor. Você pode executar no cível. Eu vou fazer uma ressalva aqui, por mais que já seja tema batido em prova, pela quantidade de vezes que caiu, é importante deixar de... é importante eu mencionar e não deixar de lado. Aqui, quando a gente fala em descriminalização, a gente não pode confundir com despenalização. a despenalização é quando uma lei nova favorável evitar ou suavizar a pena de prisão. O delito, ele ainda existe, mas uma lei nova, ele vai suavizar ou deixar de aplicar algum tipo de sanção penal. ele não vai chegar a eliminar o caráter... Essa lei nova não chega a eliminar o caráter ilícito do fato. Isso foi muito batido, foi uma questão muito perguntada nas bancas quando a lei, a nova lei de drogas entrou em vigor, né? Porque o antigo artigo 16, que falava do porte para uso pessoal, trazer algumas penas para o usuário, né? E o nosso artigo 28, ele suavizou, abrandou a ponto de não ser nem considerado pena aquilo que está lá, né? A administração verbal, multa, obrigação de frequentar, aqueles incisos lá. Então, nesse caso, houve uma despenalização, não houve uma descriminalização. O fato, ele ainda é considerado crime, o artigo 28 é crime, só que foi despenalizado. É basicamente isso, um assunto meio batidinho, mas não podia deixar de ser dito aqui. Vamos voltar um pouquinho e explicar mais uma vez o parágrafo único do artigo 2º. Lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente aplique-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Lei posterior benéfica, tá? Essa lei retroage, mesmo nos casos que haja sentença condenatória transitada em julgado. Não respeita a coisa julgada. Isso daqui... O porquê que... O código traz isso daqui. Por que existe esse dispositivo legal? Porque a gente tem que definir se a lei mais benéfica vai retroagir no período da vacácio. No período de vacância da lei. Que é aquele período que a lei foi confeccionada, mas ela ainda... Foi promulgada, mas ela ainda não entrou em vigor. Então, surge o questionamento. É possível uma lei benéfica posterior retroagir no período da vacácio para beneficiar o réu? É possível a retroatividade de uma lei na vacácio, legis? Isso já foi questão de prova, salvo engano, de segunda fase. Não sei se foi aqui em São Paulo, mas foi questão de segunda fase. Nós temos duas correntes nesse caso. A primeira corrente vai dizer que seria possível, sim, a retroatividade da lei mais benéfica no período da vacácio. Por quê? A vacácio legis, ela tem a função de tornar a lei pública e conhecida da sociedade. Que a sociedade se intere que aquela lei vai entrar em vigor e vai ser aplicada. Então, não haveria sentido para aqueles que defendem essa corrente, já que a lei vai ter essa função e ela vai entrar em vigor e vai ser aplicada, que ela já não pudesse ser aplicada para aqueles que merecessem e futuramente serão abarcados pelas benéficas da lei. Essa corrente é minoritária, é importante dizer isso. Vamos para a segunda corrente que é majoritária. A corrente majoritária diz que a vacácio legis, a lei no período da vacácio, ela não tem nem eficácia jurídica e nem eficácia social. A única função da vacácio é tornar a lei conhecida. Então, fica proibida a retroatividade nesse período. Mesmo porque nesse transcurso de tempo muita coisa pode acontecer. Como a gente já teve algumas experiências aí que a lei ela foi ela não chegou nem a entrar em vigor em período de vacácio. Mesmo estando em período da vacácio. Então, a corrente que prevalece é que a lei penal mais benéfica não pode retroagir no período da vacácio legis porque ela não tem eficácia jurídica e nem eficácia social. Atenção, atenção, atenção. Isso já é questão de prova. quem deve aplicar a lei mais benéfica posterior? Quando uma lei benéfica posterior entrar em vigor quem deve aplicar essa lei? Vocês sabem aí a resposta? Consegue me responder de bate-bate pronto assim? Galera, a resposta ela pode ser dada de várias formas porque depende do momento que for que lhe for perguntado isso daí. Se isso for perguntado numa primeira fase a resposta é mais simples. Basta a gente consultar a súmula 611 do Supremo Tribunal Federal que traz o seguinte texto. Transitado em julgada a sentença condenatória compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Código Penal artigo 67 extingue-se a punibilidade inciso 3 pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. súmula 611 STF transitado em julgado a sentença condenatória compete ao juízo das execuções a aplicação da lei penal mais benigna. Então ao juízo das execuções isso é súmula e isso é uma resposta de primeira fase. Aqui eu vou trazer uma orientação que o professor Rogério Sanches traz nos livros dele que é a seguinte que essa posição deve somente ser mencionada em provas subjetivas ou no exame oral qual seja essa posição que eu vou falar que ele traz agora. Se essa pergunta for feita você vai falar depende depende do tipo de lei posterior mais benéfica que estamos tratando. Por quê? Porque se a lei benéfica é de aplicação meramente matemática aplicação meramente matemática causa de diminuição de pena em razão da idade do agente por exemplo é o juiz da execução que vai fazer que vai aplicar essa lei mais benéfica. agora se no entanto conduzir um juízo de valor um elemento valorativo como a gente havia dito anteriormente em outras aulas a causa de diminuição da pena por pequeno valor do prejuízo uma interpretação vamos dizer assim do princípio da insignificância por exemplo qual é o valor da interpretação do princípio da insignificância nesse caso deve ser ofertada uma revisão criminal que vai ser julgada pelo tribunal de justiça então vocês entenderam mais ou menos o que o Rogério quis dizer é o seguinte se for meramente matemática a gente vai pela regra geral da súmula juízo das execuções causa de aumento e diminuição de pena se houver uma interpretação valorativa que mude o entendimento por exemplo jurisprudencial em relação a alguma situação nesse caso deve ser a parte entrar com uma revisão criminal que vai ser analisada no TJ para a aplicação dessa mudança de entendimento valorativo dessa lei posterior benéfica bom sucessão de leis penais e crime continuado lei penal no tempo e continuidade delictiva presentes no artigo 71 do código penal eu vou ler o artigo 71 para vocês aqui mas aluninho aluninha se você quer passar um concurso público tenha sua legislação em mãos acompanhe vamos lá código penal artigo 71 quando o agente mediante mais de uma ação ou missão pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo lugar maneira de execução e outras semelhanças devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro aplica-se a pena de um só dos crimes ser idênticas ou a mais grave ser diversas aumentadas em qualquer caso de um sexto a dois terços é uma ficção jurídica que a doutrina e o legislador optaram nos casos que o agente desenvolve no mesmo nas mesmas condições de tempo e lugar várias condutas de formas semelhantes ou como se fossem crimes continuados ou em continuidade delitiva né o a continuidade delitiva a gente pode dizer que é o seguinte são são vários crimes praticados em sequência e mesmo do mesmo tempo e modo e lugar já o crime continuado é aquele crime da mesma espécie perpetrado várias vezes a gente tem como exemplo aí esses arrastões furtos e roubos em coletivos né que existem várias vítimas então se a gente fosse pegar por exemplo perdão o indivíduo que furta ou rouba um ônibus com 30 passageiros ele não vai ser é julgado por cada por cada roubo desses 30 passageiros vai ser aplicado ele essa a ele essa ficção jurídica né do crime continuidade o crime continuado é vamos supor que o agente desenvolva em uma mesma situação ele roube o carro atropele uma vítima roube mais uma moto e assim nesse caso é uma continuidade delitiva vai se pegar o crime mais grave e aplicar a lei em cima do crime mais grave quando eles forem na mesma espécie como diz a lei aumenta de um sexto a dois terços tá certo a gente tem uma súmula para isso também é a súmula famigerada súmula 711 do STF a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente se a sua vigência é anterior a cessação da continuidade ou da permanência tá então aplica-se sempre a última lei ainda que mais gravosa para a continuidade delitiva segue o mesmo espírito do crime permanente então vai se aplicar sempre a última lei nesses casos mesmo que mais grave então porque eu falei que em regra retroage em regra retroage mas os casos de crime permanente e crime continuado assumam ela bem clara que vai se aplicar a última lei mesmo que ela seja mais gravosa se ela for mais benéfica ok se não fodeu vamos lá para vocês terem uma definição mais concreta peguem uma caneta uma papel aí que eu anotei aqui a definição de crime permanente e crime continuado para vocês para vocês poderem decorar e se caso cair em alguma prova vocês responderem tá bom vamos lá crime permanente há apenas uma conduta que se prolonga no tempo exemplo sequestro e cárcere privado artigo 148 do código penal esse é um crime permanente há uma conduta que se prolonga no tempo crime continuado um crime só ocorre apenas um crime a consumação se prolonga no tempo mas há diversas condutas que separadas constituem crimes autônomos mas que são reunidas por uma ficção jurídica dentro dos parâmetros do artigo ora mencionado exemplo roubo de diversos passageiros dentro de um ônibus arrastões se assim não fosse se consideraria cada roubo individualmente nesse caso considera-se todos os roubos como um delito só aumentando-se a pena entendido eu fiz aqui uma pergunta deixei separar uma pergunta que foi questão de prova também é que é importante vocês saberem porque gera dúvida em sala de aula tem sempre alunos que perguntam pelo fato que já foi questionado mais de uma vez pode o juiz na sucessão das leis penais combinar as leis por exemplo pegar um pedaço mais benéfico de uma e um pedaço mais benéfico de outra ou seja tem uma lei penal que sucedeu a outra lei só que em certos aspectos a primeira lei era mais benéfica e em certos aspectos a segunda lei é mais benéfica pode o juiz fazer esse frankenstein e pegar um pedaço de uma um pedaço de outra e aplicar o caso concreto existem dois posicionamentos nesse caso a primeira corrente ela vem falar que não se admite essa combinação de leis de um direito penal pois nesse caso o juiz ele estaria se elevando a condição de legislador né o seu legislador suprimiu aquela parte mais benéfica no momento da confecção da nova lei é porque ele não queria ela presente e que fosse aplicado então fica vedada fica vedado ao juiz fazer essa combinação de leis e fazer essa coxa de retalhos por consequência a segunda corrente ela diz que o juiz tem essa liberdade de pegar se ele pode aplicar o todo de uma lei nova e aplicar o indivíduo ele pode também pegar parte de uma lei anterior mais benéfica e aplicar a esse indivíduo fazendo assim essa miscelânea de leis e combinar partes de uma parte de outra para beneficiar o réu ao meu ver a primeira corrente tem mais fundamento jurídico e lógico o juiz ele não pode ficar leisilando e aplicar o que ele acha de uma lei benéfica para um caso e aplicar de outro para outro caso mesmo porque isso aí traria violaria uma uniformidade das decisões do judiciário a lei deve ser aplicada de forma igual para todos quando você tira essa função que a lei é igual para todos e daí você rompe o princípio da isonomia alguns indivíduos vão responder de uma certa maneira perante um juiz e alguns indivíduos vão responder de uma certa maneira perante outro juiz de acordo com o que ele achar mais benéfico ou não isso para mim está errado o que é estranho que o STF por vezes já adotou essa segunda corrente sobre essa famigerada tese de que se ele tem o poder de aplicar o todo da lei ele pode aplicar parte dela se ele pode aplicar uma lei toda porque não aplicar se mais benéfica parte da da lei nova e parte da lei velha nesse caso visando sempre buscar a justiça o problema é que justiça não tem uma definição correta né e nem sempre a lei ela é justa ela pode ser formalmente como a gente disse anteriormente ela pode ser formal mas ela pode não ser válida se você for pensar que o homossexualismo era considerado crime no reino europeu até meados do final do século 19 aí acho que até passando um pouquinho entrando no século 20 eu sei que o Oscar White ele foi condenado apenas assim desumanas por causa da sua opção sexual era uma lei formalmente ela era vigente mas ela era inválida né então quem aplicou a lei falava em fazer justiça a lei nem sempre é justa né então a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui eu posso falar um outro treinador normalmente eu cito dos treinadores mais modernos e mais recentes mas por exemplo o Nelson Hungria ele já dizia que isso é uma abominação não pode o o judiciário usurpar uma atribuição que pertence ao legislativo isso causa uma instabilidade enorme no sistema jurídico isso causa uma instabilidade enorme porque você rompe mais uma vez a separação dos poderes ao ao legislativo cabe a confecção das leis e ao judiciário aplicá-las de acordo com o caso concreto e ponto fora isso você está usurpando atribuição está sobrepujando um poder constitucionalmente previsto se isso foi questionado para você numa segunda fase ou numa uma prova oral você vai dizer que a maioria da doutrina adota a primeira corrente e que no âmbito dos tribunais isso é meio dividido não existe uma corrente que prevaleça ou uma corrente que seja majoritária ou minoritária o que eu posso dizer assim que eu tenho lido é que no âmbito do SDJ ainda prevalece mais a primeira corrente mas no âmbito do STF está bem dividido essa posição discutiu-se muito isso como dito anteriormente no caso do artigo 28 do pote para uso pessoal em relação ao artigo 16 da lei antiga tá bom essa retroatividade que a gente tem falado para finalizar nossa aula de hoje ela vai se aplicar também as medidas de segurança vocês sabem o que são medidas de segurança as medidas de segurança elas são espécies do gênero que constituem um tipo de sanção penal contudo elas são aplicadas aos inimputáveis ou aos semi-imputáveis em razão de doença mental ou de desenvolvimento mental incompleto ou retardado conforme o artigo 26 do código penal ou por algumas circunstâncias que deixou o agente em estado de inimputabilidade involuntária aqui a gente não está falando da axio libera em causa entendeu a gente está falando de forma involuntária nessas circunstâncias se comprovados praticarem o indivíduo praticar o fato definido como crime ou contravenção penal serão aplicadas medidas de segurança elas estão previstas no artigo 96 a 98 do código penal tem dois tipos de medida de segurança a medida de segurança detentiva que consiste na internação em hospital de custódia e tratamento e a medida de segurança restritiva que é aquela realizada em tratamento ambulatorial dependendo no caso o juiz ele vai aplicar uma medida de segurança detentiva ou uma medida de segurança restritiva então aqui vale lembrar para finalizar que o STF ele já decidiu que a retroatividade da lei benéfica também se aplica a medida de segurança porque a medida de segurança também é uma espécie de sanção penal então se houver nesse transcurso de tempo no momento que o indivíduo estiver sofrendo a ele sendo aplicada uma medida de segurança detentiva ou restritiva o surgimento de uma lei penal mais benéfica também vai atingir esses casos referentes aos inimputáveis e semi-imputáveis tá bom é por hoje é só isso não sei se foi corrido não sei se não foi hoje eu estou um pouco meio sem tempo eu dormi pouquíssimo pouquíssimo ontem a gente deu uma cana sensacional sensacional galera conseguimos desbaratinar e assim identificar parte de uma associação criminosa de roubo a motos aqui na zona sul de São Paulo indivíduos de extrema periculosidade ontem minha equipe e eu conseguimos rachar uma tentativa de latrocínio várias vítimas identificadas várias motos recuperadas relógios celulares devolvidos às vítimas então vários crimes solucionados né e o mais importante que esses indivíduos saíram da sociedade foram tirados do seio social porque pela pela quantidade de delitos e a maneira que a carreira criminal deles vinha se desenvolvendo fatidicamente iria acontecer alguma coisa ruim mais cedo ou mais tarde né eu divulguei um vídeo no meu instagram nessa tentativa de latrocínio onde a vítima por susto tentou empreender fuga com a moto e o indivíduo que a gente conseguiu prender efetou um disparo de arma de fogo na região da cabeça dela e por a munição ser uma munição velha e o capacete bom acabou não tendo força de penetrar o projétil perdeu energia né e a vítima sobreviveu então eu estou muito feliz e porque o legal é a gente pegar essa teoria toda que a gente está aprendendo aqui e aplicar na prática então galera entre as oito da manhã acordei às seis fui sair da legacia até às quatro porque a quantidade de vítimas ouvidas e bens apreendidos e devolvidos foi enorme vários B.O.s relacionados então entendam a polícia a gente tem hora para entrar não tem hora para sair mas é extremamente gratificante força nos estudos estou sempre com vocês no que precisar é é o vídeo dessa semana semana que vem outro vídeo e se tudo conforme der certo a gente vai aí auxiliando vocês nessa caminhada até a grande a grande posse e nomeação tá bom fiquem com Deus um abraço do titio fui do titio do titio